Nosso portfólio no Brasil conta com 11 canais e acho que uma das fortalezas da Discovery é exatamente o nosso portfólio ser tão diversificado, tão abrangente. Então se você quer programação para criança você tem o Discovery Kids, se você quer conteúdo ligado à natureza, ciência, cultura mundial, você tem o Discovery Channel. Todo o conteúdo da Discovery é feito para entreter, para informar e para inspirar e isso você vai reconhecer em todos os canais. Um outro ponto também que você vai reconhecer é a alta qualidade de produção. No maior país do hemisfério sul, no maior estado, na maior cidade. Mantenha para baixo. Mantenha para frente. Os conflitos e os desafios são ainda maiores. Vale a pena a gente citar o Águias da Cidade, por a gente já estar na terceira temporada, na verdade a gente estreou a segunda agora. É um produto que ele vai viajar para fora do Brasil, da mesma forma como a gente traz esse conteúdo incrível que a Discovery produz fora do Brasil para o Brasil, poder levar as produções locais para fora. E eles continuam arriscando suas vidas para salvar as nossas. Águias da Cidade. Uma segunda produção que acho que vale a pena é o Desafio em Dose Dupla. O desafio também, a gente está na segunda temporada, que estreia agora no segundo semestre. Dois especialistas em sobrevivências, cada um de uma escola diferente. Léo, marceneiro. Um especialista em técnicas indígenas de sobrevivência. Coronel Leite, paraquedista. Especialista em técnicas de sobrevivência. Agora, Leite terá que enfrentar o maior desafio de sua vida. Está acostumado a comandar. Eu entendo, mas não aceito. Se juntar a um cara que é o seu completo oposto para juntos sobreviverem aos maiores perigos. Desafio em Dose Dupla Brasil. O que acontece é que a gente está num momento de muita organização desse mercado. O Brasil, há muitos anos atrás, as próprias produtoras produziam mais conteúdo de publicidade, não para TV. E hoje a gente está vendo toda uma reorganização que há cinco anos atrás a gente não via. A gente tem um caminho enorme de desenvolvimento de criadores e que esse diálogo vai ser naturalmente estabelecido entre os canais e os criadores. É muito interessante quando os projetos que nos chegam já tenham personagens definidos. Eu acho que narrativas inovadoras que gerem um diferencial. e, principalmente, conteúdo que faça sentido na vida do telespectador da Discovery. Que, de alguma forma, ele interaja com esse telespectador e que acrescente alguma coisa na vida deles. Eu daria mais a dica no sentido da dedicação mesmo. Aquilo que você quer fazer, então, vai a fundo. Assista a TV, veja os canais, até para ver o que você pode fazer de diferente, não para fazer igual. Eu acho que é sempre assim, assista no sentido de que o que está sendo feito, o que é sucesso e como é que eu ainda posso entregar algo diferente. Não se sinta satisfeito só de ter uma boa ideia. Estude aquilo como uma verdadeira obra e vá em frente. Acho que as chances estão aí, né? O mercado está bastante aberto, nunca teve como hoje e a gente tem que aproveitar.